A Certificação Profissional Ambima Série 10, conhecida como CPA 10, é um exame que qualifica profissionais do mercado financeiro para a distribuição de produtos de investimento em agências bancárias, plataformas de atendimento e corretoras de valores mobiliários. O certificado da CPA 10 tem como objetivo habilitar o profissional para a distribuição de produtos de investimento ao público em geral, mediante aprovação no exame. A prova tem uma dificuldade avaliada como média, contendo 50 questões. Para ser aprovado, é fundamental alcançar um desempenho acima de 70%, e você tem até duas horas para responder a todas as perguntas. A certificação é concedida pela Ambima, a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais, uma instituição responsável pela supervisão e autorregulação do mercado. Se você quer estar entre os alunos que estudam conosco e passam na CPA 10 sem sustos ou surpresas negativas, basta clicar no link para acessar todos os detalhes do nosso curso preparatório. E se tiver qualquer dúvida, não hesite em nos enviar uma mensagem. Estaremos te esperando aqui do lado de dentro.